Então vamos nessa, vamos falar do futuro do pretérito de Star Wars Porque a gente tem muita coisa rolando com o Ahsoka, com as séries que vem aí Os filmes principalmente, e as suas expectativas são as maiores Só que a gente tá cheio de expectativa, mas tem uma coisa que tá acontecendo Que infelizmente trava um pouco as nossas expectativas Que é a greve nos roteiristas É a greve nos roteiristas, é dos adores, né? É verdade São os adores, dois indicados, a gente é um greve nos roteiristas E... Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Tchau, tchau Tchau Eles têm umas organizações muito fortes, muito importantes Nesse momento que a gente tá vivendo É... A própria realidade dos adores, né? Uma das coisas que eles estavam lá Poder ser guardado no corpo E trabalha no corpo Contra quem tá conversando agora, né? Então os adores que... Pô, ganho ali uma diária pra fazer... Mulheres... É... Sabe, durante o dia... Me atrapalhei, sabe por quê? O sorteador... Na hora que eu vou colocar três... Ele tava selecionando e apertando o três direto Prazer em... Foi... Uma coisa também... É... Desculpa, é organização, né? Sim, nem mais Então a few negotiations foi... Não aparecia, né? Por isso que... Depois disso a gente fala que tipo três aqui... Do tipo três, aquele tipo três ali... Não ia... Que essa tinha de sol de dez... E os fundos... E... Eu entendi ela E... E a gente gosta para que tudo isso tenha uma solução muito em breve e isso é benéfica para os ativos, os automotivistas, todo mundo que trabalha na indústria vital, que consiga então o seu trocado, descomparado com as grandes que as nossas corporações têm, é praticamente um trocado, tem milhões de dólares. A gente não está falando do Harrison Ford, aliás a gente está falando do Harrison Ford que era bem livre, é o cara que estava ali no set fazendo outras coisas, então é justa, as coisas que estão aqui são justas e espero que eles consigam novamente solucionar o curso de crédito. Vamos nessa. Pessoal da técnica, a gente tinha slide, tinha passado o slide, está aí, está rodando? Olha, então, esse era o tema. Então vamos dar sequência aqui ao papo, porque mesmo com a greve a gente tem uma grande expectativa das próximas séries do Star Wars, infelizmente tivemos alguns adiamentos por conta da greve dos roteiristas e um adiamento que a gente teve, a gente pode seguir aqui o slide por favor, é de Skeleton Crew. Skeleton Crew seria a próxima série do calendário de Star Wars, estava agendada para dezembro deste ano e infelizmente foi adiada, mas a gente já tem algumas coisas que a gente pode debater rapidinho aqui sobre Skeleton Crew. que até o que a gente sabe, vai ser uma série situada no mesmo período de Mandalorian e de Açúcar, 5 anos após o Revolta do Jedi, ou seja, os tempos da Nova República, e é uma série infantil juvenil, eu acho, posso dizer, né? A pegada é essa, né? A gente pode ver até pelo tamanho do eléctrico ali, tamanho literal, né? mas o outro, é, são várias as coisas ali, acho que, é uma coisa que a gente pode superar cada vez mais ali. A coxinha esta boa, viu, o QG subindo dois andares, no primeiro andar, a coxinha esta muito boa viu. É, de assistir muito a série Star Wars com os meus filhos, é um momento em que a gente tá junto ali É, alguém teve a minha mãe de comer metade da coxa e deixar dentro da caixa É, chegando assim, que vai agradar todo mundo, não adianta Nós que somos, né, veteranos, eu vi um velho vídeo hoje, né, quase velho Somos veteranos aí do mundo de Star Wars, é, continuamos gostando E é legal poder ter essa oportunidade de passar isso nos pequenos Star Wars que estão chegando aí E a gente tem em Skeleton Crew uma pegada, o identista também, mesmo sendo passado em uma galáxia muito, muito distante O legal do Skeleton Crew, pelas prémias que já foram exibidas na Celebration, mas infelizmente não exibiram em aberto ainda, né É que vai ter uma pegada meio estranha de eventos com boonies, tá Vixe, olha aí, tô vendo uma preferência, galera, vocês gostam de boonies? Como não, né, como não Cadê o Slot? Não, o Slot tá de boonies? É que não é do meu tempo, Slot Olha aí E a da prévia de Skeleton Crew, que vai ser estrelada pelo Jude Law, né, o Jude Law, que fez o Dumbledore O outro personagem vai de brincar pra você, né Cadê o carro? Animais Fantásticos, obrigado Certa resposta de Animais Fantásticos e tal, e muitas outras coisas, né, é close, é perto, não, é o que vai boi, né Ele vai ser o protagonista, né, diz que elas estão junto com esse grupinho de crianças E é o Jude Law que vai ajudar essas crianças a encontrar o caminho de casa, porque elas vão estar perdidas na galáxia A nave delas vai estar perdida de alguma forma, com uma pegada bem imunes mesmo, e o Jude Law vai levá-las pra encontrar o caminho A casa delas, inclusive, pelo que a gente viu no trailer, a rua do planeta delas, da casa, lembra muito uma rua americana dos anos 80 Tem até aqueles postes de luz, só que estilizado pra Star Wars, sabe Então, tudo foi pensado pra remeter a essa década, pra remeter a galera que curte esse tipo de filme, esse tipo de história E eu tô curioso porque a minha expectativa é que o Jude Law seja o Law-Santeca Que é o Max von Simon em Despertar da Força, né E eu acho que eles se parecem, mas não sei, você tem alguma expectativa pra esse que ela é do grupo, por favor? Deixa eu só complementar uma coisa que eu tava falando da Greg, né Porque assim, tem gente que fala assim, pô, mas as primeiras séries pararam de serem filmadas Antes dos atores entrarem aqui na igreja, né, quando eu tava na igreja com os roteiristas Pô, mas por que a série parou de quem tá em breve é o roteirismo? A série, quando tá sendo ainda filmada, rodada, os roteiristas ficam perto ali Talvez não todos, mas se sempre que os roteiristas puderem pra fazer, é justo no roteiro E aí, eu dei um dia e eu falava, pô, a voz não tá funcionando muito bem, se consegue desprezender tal cena e tal Então os roteiristas sempre tão juntos, né Por isso que é importante, por isso que os roteiristas fizeram a greve e algumas séries e filmes pararam já nesse momento a produção É verdade, é verdade Bom, é isso que temos por enquanto de Skerando Crew, essa foto aí é da Star Wars Celebration Europa A gente tem quem tava lá? Quem tava lá? É... tava lá no Jude Law E você? Eu tá? Ah, é verdade Eu tá, eu tá, eu tá, eu tá, eu parei de falar porque muitas pessoas acharam que eu sou babaca Nossa! Nossa! Brincadeira, mas tipo, ano passado a gente teve um painel aqui na Jedi Consul sobre Celebration E a gente deu outras dicas pra quem quiser comparecer e conhecer Celebration A próxima é em Tóquio, 2025 Mas a recomendação que eu dou aqui é guardar dinheiro pra 2027 Que vai ser a de se comentar nas Star Wars Brincadinho Vamos seguir? A de 2027 ainda não tem local, mas a de 2025 é Tóquio, Japão Podia ser no Brasil Podia ser no Brasil Próximo The Acolite Qual a expectativa de vocês pra The Acolite? Quero ouvir vocês Pelo visto a galera gosta do lado sobrinho, falou lá A galera gosta do Dark Side, hein? The Acolite é a série que vai trazer o ponto de vista do Sith Até onde a gente sai Nessa série, que vai ser protagonizada pela Amanda Steinberg A gente vai ter uma, teoricamente uma cita ou uma cólita, né? Que está amando talvez do seu mestre ou da sua mestre, a gente ainda não sabe Realizando missões em segredo E um cavaleiro Jedi, um mestre Jedi Que pelo que a gente sabe é interpretado pelo Lidion Jai Que faz o protagonista de Round 6 na Netflix A gente tem mais uma foto Se puder, por favor, passar Então Pô, eu vim com aquela camiseta ali com uma parte do vídeo Ah, você tem? Olha O Massa da Jedi com isso, a gente compara a camiseta Ah, gostei da camiseta É muito bom isso Então, a gente vai ver esse mestre Jedi Indo até a sua Fadawan Para poder investigar uma série de misteriosos acontecimentos Que ele acha que podem ter a ver com o lado sofrido da força E essa série também está meio segurada, né? Por causa da greve dos orteiristas Mas a expectativa é isso Porque a gente vai ver os Cavaleiros Jedi Como a gente nunca viu, segundo a Shorlan É, isso começou uma coisa que é legal É... Que a gente não tinha possibilidade antes de um serviço de streaming Como a gente tem hoje com a Shorlan Plus É... A gente estava esperando os filmes saírem do cinema Hoje em dia E muito graças ao sucesso merecidíssimo de Mandalorian A gente consegue ter o horizonte se abrindo A gente consegue ter títulos diferentes Com gêneros diferentes Com gêneros diferentes Explorando... Tempos diferentes Então, isso para quem atua é ótimo Né? Demais A gente poder ter um western Como... Porto ao Papel Um... Porto ao Papel A gente poder ter Andor Que é mais político Mais espionagem também, né? Freelagem Tipo, então assim A gente consegue... É... Brincar, né? Com os gêneros diferentes Que a gente tem É... No cinema No... No... Na séries E assim a gente consegue... Pô, a gente está ótimo tudo É... E Acolite A gente está preso ainda Só os... Os Skywalker É isso E Acolite vai trazer isso Porque em Acolite A gente deve ter o gênero de investigação, né? Rilla de investigação, até onde a gente sabe E também Vamos ter... É... Não é espionagem, né? Artes marciais Porque eles... Eles viram uma prévia, né? Estava em Celebration Europa E nessa prévia A gente tem A... Atriz da... Da Trinity De Matrix Que é a Carrie Moss Carrie Moss Ainda bem Carrie Moss Lutando... Lutando... De faquinha E uma pegada super tigre E um dragão Puramente artificial Num bar Numa cantina Então, assim... Então a gente vai ter vários gêneros explorados aí Em... Em Acolite E eu gosto dessa... Dessa perspectiva da gente explorar os Jedi De uma forma mais malíquida, sabe? Parece que os Jedi Não é que eles vão ser os vilões Mas eles vão ter uma perspectiva diferente, sabe? O Palpatine fala até no episódio 3 Ligações do Cifre, né? Pra você ter conhecimento da força Você tem que... Né? Abraçar conhecimento do mundo No lado mais amplo da força E aí a gente vai ter esse lado amplo aí Com Acolite Que se passa Cerca de... Oitenta anos Entre cem e oitenta anos Antes da saga Skywalker Então vai estar na era da Alta República Que está sendo trabalhada agora Nos quadrinhos e livros Na série da Alta República Quer saber? Tem alguém aqui que lê Alta República? Olha aí Pouca gente É bem de nicho Star Wars É bem de nicho Mas vocês que lêem Parabéns São guerreiros Não... Mas é legal É legal Alta República é legal Você passa aí de trezentos a oitenta anos Antes da saga Skywalker E... Traz o Jedi ali Mostrando a sua queda Olha aí O Fabio fez uma pergunta boa Não é possível que tenha a ver com o Darth Plagueis Que é o sapio Né? O mestre do Palpatine? Sim, possível É uma das maiores expectativas pra série Que a gente fala Exatamente, na ópera Lá no episódio 3 É... É... Muitas aventuras do Jovem Palpatine Do Jovem Palpatine Do Jovem Palpatine Do Jovem Palpatine Histórias da Pesada Aventuras da Pesada Ia ser legal Porque pela data ali Oitenta anos Ainda vai ter mais um tempinho até ele nascer Mas o Darth Plagueis já deve estar em atividade Né? Então acho que a gente pode ter aí algumas Algumas expectativas legais E vamos ter o Hulk Jedi Já temos outros no cânone O Hulk Danaka Tava aí, inclusive na Jedi Conta Tava por aí Próximo Anto O cara gosta, né? Nosso amigo que regulou Nosso amigo pra sim? É... Nosso amigo Ele viu da minha peruca Diego Luna Viu da minha peruca Viu da minha peruca Parece o Zacarias Ele falou, né? Que isso! Nossa! Agressão gratuita aqui no palco da Jedi Conta Cenas lamentáveis Não, mas A gente teve a oportunidade de conversar no passado Na celebration Anaheim Com o Diego Luna E simpaticíssimo, né? Um monte de pessoa Ele tava bem com o Roy Com o Nick Roy Foi E... Polônica Qual foi sua opinião geral assim De ângulo Da primeira temporada? Cara Eu acho que é difícil falar mal, né? Acho que pega até a palma lá, né? Não consigo, cara Não consigo, né? André é muito boa André é muito boa André é muito boa E o legal é que é uma série que ela sabe Começa o meio e fim dela, né? Então... Tem uma ação nela É... Ele sabe o que ele escreveu Ele sabe o que ele escreveu Ele sabia o que ele escreveu na primeira temporada Já... Já sabia o que eu começasse pela temporada É... Aonde que... Que... Isso ia... Pra onde que isso vai levar A gente já sabe Sim, né? Você já assinou Rogue One, né? Sim Então tá tudo bem Não tem spoiler Então... É... Total E... Em Andor, especificamente Como a gente falou mais cedo, né? É espionagem É trama política É uma série que começou pra muita gente Começou bem devagar Mas aí eu quero saber de vocês Quem começou Andor depois que acabou? Eu vi o burburinho Alguém aí? Tinha que ter uma... Ó... Pouca gente, mas... Legal Então quem acompanhou Andor desde o início? Assim que começou a lançar? Estamos na Jedi Cop É isso aí Semana a semana Então... Eu perguntei isso porque Teve muita gente até de fora do fandom Do Star Wars Que começou a pegar Andor E foi mais pra frente ali Quando a série acabou E agora que tá sendo indicada a M e tal E a gente tem... Aí Andor também parada Com a Prava da Greve Mas... As gravações estavam rolando em Londres E a gente vai ter a segunda temporada adiada Provavelmente vai ser em 2025 somente É... Aí... Montando a Prava da Greve Mais uma vez, gente Tipo... Como é uma produção mais britânica Eles conseguiram dar uma dificultividade maior, né? É... Pessoal que estão realmente indicando Que é uma produção ali No em breve também É isso aí Próximo! Lando! 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 Lando a gente vai passar rapidinho Porque, né? A gente tem... Donald Glover retornando Confirmado E essa semana eu li num site chamado Omelete Que... Deixa eu te falar, né? Que... Lando que seria uma série Agora, na verdade, vai ser um filme O roteirista... O roteirista é o irmão, né? Do... Do Donald Glover Estavam desenvolvendo essa série E agora... Assim, não tá oficializado ainda pela Lucasfilm Foi o irmão Foi o irmão Foi o irmão É ele e o Donald O Donald Glover também vai ser um atristas, né? É... Mas assim, é... Em breve eu acredito que a Donald A Donald Disney vai... Vai confirmar também pra ele Talvez seja a sequência que solo precisa, hein? Odeia, né? Cês gostam de solo? Siiii! Ó... Tá dividindo Tá dividindo É que... É assim... Quem gosta de solo? Siiii! Siiii! Próximo! Temos essa galera aí Pra cuidar do passado, presente e futuro de Star Wars James Maynard